Um susto ontem na praia dos Seixas, olha o que aconteceu, isso foi ontem à tarde, tá? Um homem nadava no local e foi levado pela correnteza. Olha aí, vamos mostrar as imagens. Ele ficou preso nas pedras e a equipe do corpo de bombeiros esteve no local e realizou o resgate. Vamos ver o VT completo? O cidadão, ele saiu pra nadar, não teve noção da distância e foi levado pela correnteza, foi parar nas pedras. Ficou boiando a embarcação, os meninos da embarcação vieram e resgataram. É um senhor de idade, uma pessoa jovem? É uma pessoa jovem. Jovem. Não ele costuma nada aqui no local? Ele disse que sim. Ele já estava acostumado com a correnteza. Na verdade, ele subestimou, né? Aí os meninos chegaram a tempo e conseguiram pegar na embarcação no jet ski. Olha, deixa eu agradecer um convite que eu recebi hoje, viu?